Fala aí, cestou, né? Que bom, tomara que tenha cestado pra você também de uma forma bastante positiva e energética. O Passando a Limpo dessa semana está falando sobre epidemia de sarampo. Nós recebemos na segunda-feira o doutor Eliezer Barro Jr., médico epidemiologista. Na quarta-feira nós recebemos a doutora Lilian Venuto, médica de família e diretora de saúde coletiva. ...municipal de Angra dos Reis. Todas essas entrevistas você pode acessar no nosso site, costazufm.com.br. Estamos ao vivo também por uma live nas nossas redes sociais, acessa lá, facebook.com.br, Rádio Costa Azul, e também no Instagram, Rádio Costa Azul FM. Hoje eu recebo a doutora Elisa Avancini, ela é clínico geral, ginecologista e obstetra. E vamos falar um pouquinho sobre o sarampo nas grávidas, né? Doutora, essa epidemia, na verdade, começou ano passado, começou há muito tempo, não se via sarampo aqui no nosso país. Aí ano passado, com a questão da imigração venezuelana, isso se intensificou. Começaram a aparecer muitos casos no norte do país e vem se espalhando por todo o nosso território. Não só os venezuelanos, a gente também não pode crucificar os venezuelanos, porque também existem outros imigrantes que chegam aqui no nosso território e de vários outros países, não podemos crucificá-los somente. Mas a grande maioria foram de venezuelanos. E nós vemos também uma epidemia nos Estados Unidos, na Europa, cidades como Londres, Bélgica, também países como Bélgica, enfim, também na Grécia. Então a gente vê uma epidemia quase que mundial em relação ao sarampo. Para começar, antes da gente entrar na seara das gestantes e das crianças, você acha que se deve a isso, essa questão, essa proliferação do sarampo, se deve a essa questão da imigração? Mas também penso que se não tivesse o problema de vacinação dentro do próprio país, essa doença não se alastraria como está se alastrando. Ou seja, as pessoas deixaram de tomar a vacina porque talvez não tivesse conhecimento mesmo, não sei o que é sarampo, é a mesma coisa. Vamos fazer uma alusão à questão do HIV. Muita gente, por exemplo, essa nova geração não viu o Cazuza definhar de HIV, por isso não tem medo da questão de contrair o HIV. Seria isso? Ah, não vejo mais sarampo, então não tem porquê me preocupar, não tem porquê me vacinar. Esses dois fatores, será que são preponderantes nessa questão? Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul. Realmente a gente vê que a falta do empenho na vacinação acaba comprometendo. Porque por mais que em 2017 tivesse começado em Roraima, foi a entrada dos venezuelanos um surto, e depois em 2018 em Manaus, mas se realmente a cobertura vacinal tivesse correta, próximo de 95% que deve ser feita, principalmente em crianças até 5 anos de idade, a gente não teria tantos casos. Porque se você tomou duas doses da vacina, teoricamente você está protegido a vida inteira, então você poderia até ter o contato com alguém com sarampo, mas você não ficaria doente. E a gente está vendo hoje que esses casos estão descendo no Brasil. A gente tem casos em Paraty, já confirmados, o nosso município é muito perto, então isso já gera uma preocupação, por isso essa semana, e também na Secretaria de Saúde sobre a questão de Angra, porque nós já estamos ouvindo de pessoas que aparentemente com sintomas de sarampo aqui, tem que confirmar. Então, criar realmente essa conscientização da vacinação, principalmente das crianças até 5 anos, porque você, tanto é que agora está se preconizando 6 meses, 1 ano e 1 ano e 3 meses. Os pais se conscientizarem e não deixarem de levar as crianças para vacinar, porque o que a gente tem visto há algum tempo é que essa ideia de não vacinar as crianças, de não expor o medo, mas a vacina do sarampo, por exemplo, é uma vacina que tem mais de 50 anos de existência, você não tem risco com ela, então não deixar de levar principalmente as crianças para vacinar. E o adulto que tiver a sua dúvida, também procurar o posto de saúde. É importante dizer que em 2019, esse ano, é uma epidemia em São Paulo, e somos municípios limítrofes, né? Então, tem Paraty, que faz limite ali com São Paulo, e Angra, que faz limite com Paraty. Então, assim, como é altamente contagioso, você não precisa estar em contato com as gotículas, não é verdade? Precisa estar em contato com as gotículas, mas só de você estar em um ambiente em que uma pessoa contaminada com sarampo esteja, você é capaz de pegar, não é isso? Sim, porque você pode ter, a pessoa pode dar um espirro, você tossir, você pode, se a pessoa, por exemplo, você normalmente tem, né, secreção nasal, a pessoa pode colocar a mão no nariz, se ela colocar a mão em uma superfície, o vírus, ele pode até duas horas continuar a viver naquela superfície, se outra pessoa colocar a mão, então você, é muito fácil, ela é muito contagiosa, e normalmente você tem o contato, e depois de uns 10 dias, você passa a ter febre. Então, nesse período, você pode sair da sua cidade, você não está apresentando um sintoma, como é que você vai saber que você contraiu o sarampo? Ou seja, fica até 10 dias assintomático, é isso? Pode ficar até 10 dias, e depois você começar a ter febre e aqueles outros sintomas, aí o olho avermelhado, né, como já foi falado. Muito bem, vamos lá, vamos entrar nessa área das gestantes. Qual é o perigo de uma gestante contrair o sarampo? O problema da gestante com sarampo é que a gestante, como as crianças, né, até 5 anos, você tem que ter, como você tem normalmente nesse período uma diminuição da imunidade, ela contrair sarampo não tem uma medicação específica para aquilo, você pode internar, fazer sintomáticos por causa da febre e tudo, mas ela é uma pessoa com mais propícia a complicar, o sarampo ele pode complicar com pneumonia, com otite, diarreia, até encefalites e no caso de morte. Então, o problema da grávida contrair sarampo não é que o bebê vai nascer com sarampo, e a gente sabe que não vai ter alteração, nenhuma malformação do bebê, não é isso. O problema maior é a complicação da própria gestante, que ela é uma pessoa que não, como a gente sabe, a grávida ela tem uma imunidade mais baixa mesmo nesse período, então ela é mais fácil que ela complique, né, esse é o problema. E você não tem uma medicação específica, você pode até tratar a pneumonia, né, mas uma medicação específica para o sarampo você não vai ter. Então, não tem então possíveis sequelas para os bebês? Não, a gente evita fazer, a gente evita não, a vacina não é feita em gestante, né, é uma vacina que não faz parte do calendário porque ela é de vírus vivo, atenuado, né, mas a gente não faz porque você pode, como a imunidade da grávida ela é mais baixa, só que se você fizer a vacina na gravidez, você pode até ter alguns sintomas do sarampo. Então, a gente não faz. O bebê não vai nascer mal formado, o bebê não vai nascer com sarampo, mas ela pode complicar se ela adquirir o sarampo ou se fizer a vacina, então por isso que a gente evita. O que a gente pede, como sempre, é que essa grávida se prepare para engravidar. Uma das coisas hoje, é bom que você faça a vacina, se você não já tiver as duas doses, e que você dê de um mês a três meses para engravidar, como a gente pede para a vacina da rubéola também. Então, você, por exemplo, que você esteja planejando engravidar, e você não tem a sua vacinação contra o sarampo, não está imunizada. Exatamente. Você, então, se imunize para depois você engravidar. Ainda não tem relato na literatura de que você tomar a vacina gestante, que você vai ter problema no bebê, como eu falei. Porém, a gente evita, porque é de vírus vivo, como da rubéola, então a gente evita fazer. Muito bem. Agora, saindo um pouco dessa questão do sarampo, entrando mais sobre o ponto de vista das grávidas, porque é um momento que você fica bastante sensível, com muitas dúvidas, né? Muitas grávidas têm muitas dúvidas em relação às vacinas. Quais são as vacinas imprescindíveis que a grávida precisa ter antes de engravidar? E, uma vez grávida, quais as vacinas que ela precisa colocar em dia? É, sim. Principalmente na gestação, a gente vai ver, principalmente a vacina da hepatite B, se está completa ou não, né? São três doses. Até faz parte do pré-natal a gente pedir o anti-HBS, que é a G, que é um marcador da vacina, se ela tem anticorpo ou não. Se ela tiver feito as três doses e for negativa, a gente repete as três doses durante o pré-natal. Essa vacina não tem risco. Outra vacina que a gente também faz, né? Antitetânica, né? A gente vai ver se o estado, se está completa, se tem mais de cinco anos ou menos a última dose dessa gestante, para a gente fazer o esquema. E, há algum tempo, a gente tem feito a DTPA a partir de 20 semanas, que é a antitetânica com coqueluche, junto. Só que é uma vacina celular. Então, essa vacina não tem risco para o bebê. A gente tem pedido para a mãe e o pai, normalmente, fazerem, porque houve uma época em que começou a ter aumento de casos de coqueluche em recém-nascido. Porque o adulto tinha uma tosse, ou alguém ia visitar com uma tosse, né? Você não sabia se aquilo era coqueluche, mas pode ser no adulto, e acabava, houve um aumento do número de casos de recém-nascidos. Então, se passou, você inseria a DTPA, não só antitetânica, que é a DTPA antitetânica com coqueluche. Então, normalmente, a gente faz a partir de 20 semanas e recomenda que o pai também faça, porque quem vai ter mais contato direto com aquele recém-nascido? Ah, a questão da rubéola também, como é? A rubéola, ela não tem como fazer na gestação. Mas, normalmente, essas vacinas da rubéola, de sarampo, cachumba, já fazem parte do calendário da criança. Então, a gente espera que a idade que ela engravide, ela já esteja com as suas vacinas em dia. Agora, engravidou, não tem como. Fazer a da rubéola, por exemplo. Então, é bom que a pessoa que esteja pensando em engravidar até leve o seu cartão, né? Mostre o que já tomou para atualizar, né? Para depois pensar em engravidar. É importante você guardar o seu cartão de vacinação, né? Porque, senão, às vezes, você já tomou aquela... Nem sabe. É, não sabe se tomou, mas, às vezes, já tomou e você tem que tomar novamente, porque você não tem conhecimento disso, né? Então, é importante a questão do cartão de vacinação e levá-lo ao posto de saúde, né? Sim, que aí, né, normalmente, a enfermagem, ela vai ver se está completa ou não e atualizar, né? Ou quando você for levar, se você já tiver um filho, levar seu filho, você leva seu cartão para que possa atualizar o seu cartão também. Sim. E, hoje em dia, a gente vê muitas empresas, por exemplo, pedindo o cartão de vacinação das crianças, dos descendentes, dos filhos, para você conseguir, realmente, aquele emprego. As escolas também pedem, tanto as públicas quanto as particulares. Então, é muito importante. Agora, entrando na seara dos bebês, dose zero agora, chamada dose zero, né? Imprescindível. Agora, nessa época em que nós estamos tendo mais casos, você faz com seis meses, doze e quinze. Normalmente, só fazia doze e quinze, né? Mas, agora, está se fazendo a dose zero entre seis e onze meses. É, e não pode esquecer das outras, né? Não pode esquecer que se você fez com seis, não quer dizer que não tenha que fazer as outras. Você tem que manter o calendário com doze e quinze. No início, realmente, a criança, ela dispõe que os pais levem muito ao posto. Aumentou o número de vacinas até oferecida pelo Ministério. Mas, isso é para a proteção da criança. Você não vacinar, não é que você não vai estar protegendo. Você vai estar protegendo se você vacinar. A vacina do sarampo, uma vacina antiga, não tem risco por que não vacinar. Exatamente, uma vacina de cinquenta anos, conforme você falou, né, doutora? Eu converso com a doutora Elisa Avanzini, ela é ginecologista e obstetra, são nove e cinquenta e quatro. Vamos falar sobre essa questão também da importância, né? É bom a gente falar com os especialistas, nossos consultores aqui, médicos especialistas, porque muita gente fala, ah, eu vou chegar lá no posto, a enfermeira vai falar, o atendente que vai, a enfermeira, o assistente, né, técnico de enfermagem vai falar que não tem problema, que é vírus assim. Importante massificar isso na população, né? Muita gente deixa de tomar a vacina com medo de contrair o vírus, né? Teve isso também com a vacina da gripe, né? As pessoas têm esse estigma, né, de que vou me vacinar contra a gripe, vou pegar a gripe na sequência. Não é bem por aí, né? Explica pra gente o quão importante é. Você fica, acho que até noventa, né, no caso do sarampo, até noventa e oito por cento imunizado, não é isso? Fala pra gente da importância da vacina, doutora, e da importância da erradicação dessas doenças, como poliomielite, que pode deixar a pessoa de cadeira de rodas, inclusive, né? Sequelas gravíssimas. Na verdade, assim, vou só falar um pouquinho específico do sarampo, depois a gente fala das outras. O sarampo, o Brasil, por exemplo, em 2016, recebeu até um prêmio da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, exatamente pela qualidade conseguido praticamente erradicar o sarampo. Aí aconteceram esses casos, 2017 e 2018, nós perdemos esse certificado, porque realmente se relaxou em relação à vacinação, né? Em 2000, você tinha, no mundo todo, 72% das crianças vacinadas. Em 2017, 85%. Mas, na verdade, para que você tenha uma proteção, uma boa proteção... da população, né? E das crianças, principalmente, você tem que fazer em torno de 95%. Então, a gente vê que a não oferta existe nos postos de saúde, né? Momentaneamente, pode ir alguma coisa faltar, mas existe constantemente as vacinas. Como a gente viu, por exemplo, a do HPV, que as mães não levavam as meninas para continuar a segunda dose. Então, não é que a falta, né? A gente trabalha em postos, aqui no Sem Centro, a gente vê que tem a vacinação. Sala de vacina continuamente aberta. As pessoas precisam perder o medo e levar e saber que aquilo é que vai proteger o seu filho. Porque, se você fizer, vai ser um adulto protegido, sem risco de pegar determinadas doenças. Porém, a criança, ela não tem como. Os pais é que tem que levar. Exatamente. Criar essa conscientização. Não ter medo da vacina. Alguns... É importante também, porque, por exemplo, obviamente, você não vai vacinar pessoas que têm uma imunidade diminuída. A gente não faz em casos de HIV, não faz em casos de pacientes com quimioterapia. Então, é importante que você... Vai evitar em alguns casos. Mas a grande massa pode ser vacinada sem problema nenhum. À época, eu lembro que quando lançaram aquela vacina do HPV, teve muito essa questão, né? Das pessoas falando, não, vai vacinar. Teve muita fake news em relação à vacina do HPV, né? Teve também, porque, assim, aconteceram alguns casos em São Paulo que algumas meninas tomaram a vacina, eu não sei dizer só ao certo número, e tiveram depois problemas, porque é viral. Então, você teve algumas com alteração na marcha, tiveram dificuldade depois de deambulação, mas isso foi provisório. Depois, elas voltaram, né? Normalmente, a sua vida normal. Então, isso acabou criando um medo muito grande. Ah, minha filha não vai conseguir andar, minha filha vai ter alguma reação. Na verdade, a grande maioria não tem nada. As reações são para algumas pessoas e poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Exatamente. Então, não tem por que você ter medo de vacinar. E também tem aquela questão das reações da febre nos bebês, a dorzinha no braço, a dorzinha na perna, mas isso é momentâneo, vai ser uma compressa. a que tem a antitetânica junto na formulação, é muito comum a criança fazer uma febre. Mas, você vai usar medicação, você vai fazer compressas e tal, no local, né? No caso de dor, e vai recuperar. Tanto é que são três doses, né? Nos bebês que você faz, acho que é duas, quatro e seis. Então, vai recuperar. Não tem por que ter medo. A prevenção é sempre melhor que o tratamento, né, doutora? Até porque tem certas doenças que você, doenças virais como sarampo, em que você, coisas específicas para você fazer, você vai fazer sintomáticos, mas coisas específicas você... E pode levar à morte, né? Então, vale a pena. Se complicar, pode. Exatamente. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Passando a Limpo, mais uma vez, nossa consultora, médica, ginecologista e obstetra, doutora Elisa Avancini, por sanar aqui as nossas dúvidas em relação às grávidas, em relação às crianças também. Muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo, doutora. Espero recebê-la aqui muito mais vezes. Obrigada a todos. Qualquer coisa, só me contactar, tá bom? Ok, então. Muito obrigada a você, nosso ouvinte. Falamos sobre sarampo, essas entrevistas estão disponíveis no nosso site costazufm.com.br. Na semana que vem, falaremos sobre doenças crônicas. Nós vamos falar, doutora, inclusive, sobre a questão do diabetes, né? Muita gente com essa doença crônica e muita gente com medo, por exemplo, da insulina. Tem muita gente que acha que a partir do momento que o médico receita a insulina, que está caminhando para o fim da vida, né? Que é o meu fim. Não é bem por aí. E aí nós vamos receber aqui o doutor Rafael Mendes, que é endocrinologista, também nosso consultor, vai falar sobre diabetes. O doutor Rafael vem na quarta-feira. Na segunda-feira, nós receberemos o doutor Rafael Castro. Ele é cardiologista. Vamos falar sobre hipertensão. É importante cuidar porque ela é uma doença bastante silenciosa, mas tem tratamento e você consegue qualidade de vida com o tratamento adequado e com a mudança de hábito de vida. Na quarta, receberemos o doutor Rafael Mendes, endocrinologista falando de diabetes. E no dia 20, na sexta-feira, nós receberemos a doutora Marise Pitta. Ela é pneumologista e a gente vai falar sobre essas doenças respiratórias, como asma e bronquite. A gente viu aí o caso da Fernanda Young. Sou muito fã da Fernanda Young e por conta de uma asma veio a óbito. Então, assim, é gravíssimo, precisa de tratamento, não pode descuidar. Então, a gente vai falar sobre todas essas doenças crônicas na semana que vem. Se você tem alguma delas, se você tem algum parente, se você tem algum conhecido, fique atento e repasse essa informação para todos. Muito obrigada, um excelente final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Que bom que eles vêm, né? Eu acho que ela é naquele sítio dela. Consegui tudo.